O artigo apresentado para o Congresso Movimento Docentes 2021, sobre o título Ensino Mediante a Concepções Meteorológicas Pautadas no Diálogo, escritos por Júnior Pereira Vídeo Oliveira, Roberta Russomano Santos, Regina Célia Muniz Casado, Ana Luísa Gonçalves Vinha. A temática do projeto abordou como assunto a sistematização de atividades curriculares de ensino, pautadas nas relações dialógicas, baseadas nas concepções meteorológicas de Paulo Freire. Uma breve introdução. No contexto escolar, existem diversas práticas pedagógicas que são desenvolvidas ao longo do ano e não devem ser trabalhadas de maneiras fracionadas nem com o intuito meramente de determinada intenção meio e fim. Cabe ao contexto escolar proporcionar práticas sentadas na sistematização do ensino, com a finalidade de emancipação dos alunos, promovendo situações nos processos de transmissão e assimilação, como aponta Saviani. Dessa maneira, uma das atividades pedagógicas propostas que devem ser desenvolvidas na Rede Municipal de Educação de Oradaquara é denominada de Atividade de Cultura e Lazer, a CEL, sendo estabelecida uma temática a ser desenvolvida em cada um destes momentos. A atividade em questão visava as comemorações do aniversário da cidade, correlacionando com o centenário do escritor Paulo Freire. Coube ao grupo de professores e gestores definir situações baseadas em uma sistematização do ensino, para além da comemoração, lançando uma estratégia pautada na concepção freireana do diálogo, uma educação libertadora. A educação libertadora entende o discente como autor, ator de sua história, responsável por sua construção de mundo, investigadores críticos que dialogam com e pelo conhecimento, em virtude de uma formação reflexiva, crítica e emancipatória. Devemos pensar em uma educação problematizadora, sendo função do professor mediador, permitido aos alunos transcenderem seus limites e possibilidades. Um processo pautado pela dialogicidade, sendo determinante no despertar e tomada de consciência dos indivíduos, superando aspectos de fragmentação e ideias ingênuas e estereotipadas. Como prática libertadora foi escolhida a concepção do tema gerador. Tal concepção meteorológica, utilizada por Paulo Freire, inicialmente para alfabetizar adultos e pautadas em palavras-chave do convívio das pessoas daquele universo. Os temas geradores devem provocar a construção de novos saberes, fazendo parte do contexto social, promovendo relevância para a emancipação dos indivíduos, e não devem ser mecânicos. Devem promover a aprendizagem pautada no diálogo, decorrendo de fases da investigação temática. As fases da investigação temática são divididas em cinco etapas. A primeira, faz-se um levantamento de dados pautados na realidade local que tenha alguma representatividade para o coletivo em questão. Escolhe-se a palavra geradora. A segunda etapa, nesse momento os investigadores analisam como deve ser feito o desmembramento da palavra geradora. Quais ampliações podem ocorrer desse processo inicial? A terceira etapa, ocorre a descodificação imediatizados pelo diálogo entre equipe e discentes, decorrente de problematizações e levantamentos de conhecimentos prévios. Na quarta etapa, após a definição do tema gerador, o mesmo deve ser classificado de maneira geral, para posteriormente ser reduzido para cada especialista. E a quinta etapa, é o momento que as atividades programadas para os discentes são levadas para apreciação do mesmo. Como desenvolvimento, o projeto foi realizado em uma escola municipal de anos iniciais em Araraquada, sendo realizados totalmente por meio digitais. A temática trabalhada foi as concepções pedagógicas de Paulo Freire, no qual o coletivo de docentes em HTPC escolheu o tema gerador. Como estratégia para levantamento da palavra geradora, foi utilizada a ferramenta do Mentimeter, com o intuito de criar uma nuvem de palavras. O trabalho foi desenvolvido em cinco etapas. Na primeira etapa, os alunos elegeram a palavra geradora, com maior incidência para o tema museu. Na segunda etapa, ocorreu a investigação temática por parte dos docentes, sendo decidido o trabalho com os mais variados tipos de museu. Na terceira etapa, foi realizado o levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos. Na quarta etapa, com os dados em mãos, foi feita uma redução temática, sendo dividido os temas com os professores especialistas. E a quinta etapa, nesse momento, houve a realização das atividades com os alunos, produzindo novas ressignificações. Como resultado, foi elaborado um vídeo para a apresentação do ACL, constando todas as etapas do processo. Esse material produzido foi apenas uma das partes do movimento de sistematização dos elementos curriculares. O projeto teve sua continuidade através de diálogos, agora trazendo os museus para dentro da escola, oferecendo palestras com especialistas dos museus, relatos escritos, acervo fotográfico, vídeos, entre outras ações. Esse processo está em andamento. Assim como considerações finais, entendemos que a escola precisa aproximar conteúdo do currículo escolar para a realidade dos alunos. Entender que todo tipo de cultura deve ser levada a cada indivíduo da sociedade, reinventar estratégias metodológicas que visem promover a emancipação para os alunos e mostrar que é possível proporcionar práticas pedagógicas diferentes, mesmo com a escassez de material.